Olha o Aguinaldo, olha o Aguinaldo, que boa jogada para Ronaldinho, olha o toque, que lance de craque, capitão, Ronaldinho, atrapa de marcamento e vai gol! Gol! Lácido do Ronaldinho! E aí, Ronaldinho, desequilibra a favor do time! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 E aí